Olá, hoje nós vamos conversar sobre cólica menstrual. A cólica, ela é uma dor pélvica que pode acontecer antes da menstruação ou no período menstrual. Essa dor, ela é uma dor em aperto, que ela pode irradiar para a região lombar e para a região anal, de média pequena a média intensidade. É regra eu ter cólicas menstruais? Não, não é uma regra. Tem mulheres que não têm cólica menstrual, que elas não sentem essa dor no período e tem mulheres que uma semana antes de menstruar, elas já começam a sentir essa dor. E por que a gente tem essa dor? A gente tem essa dor porque a gente tem alterações hormonais no nosso organismo que podem propiciar um processo inflamatório pelas essas alterações, pelo crescimento do endométrio e início da sua descamação, que é a nossa menstruação. E quando eu devo me preocupar se essa dor é mais que uma cólica só menstrual? Na verdade, toda dor, ela deve ser investigada. Por quê? Porque existem dores que podem estar associadas a alguma patologia. Então, a adenomiose, por exemplo, é uma alteração estrutural que pode dar no útero e ela pode estar associada com aumento uterino e dor pélvica. Varizes pélvicas. As varizes pélvicas são veias engurgitadas, ou seja, vasos engurgitados na região pélvica. Pode ser em volta do útero, em volta da bexiga, em volta do intestino baixo. E que esse engurgitamento causa uma frouxidão nesses vasos e isso tem uma sensação dolorosa. É igual varizes nas pernas. Quando a gente tem varizes nas pernas, elas também doem. Aquela dor em peso, aquela dor em cansaço. Então, essas varizes podem acontecer na nossa pélvica também e pode estar associada com cólicas. Essas cólicas das varizes pélvicas, elas não têm uma relação com o ciclo menstrual. Então, elas podem ocorrer em qualquer fase que a mulher tiver. Mesmo aquelas mulheres que não menstruam por usar anticoncepcional contínuo ou mulheres que usam um dispositivo intrauterino, elas podem ter essa dor. Além disso, uma outra causa de cólica é a endometriose. E o que é a endometriose? Ela é um processo inflamatório crônico, causado por um regurgitamento do endométrio, que é a camada de dentro do útero, pelas trompas. Esse endométrio, ele vai grudando na região do intestino, na região do útero, na região da trompa. E todo mês, quando a mulher tem aquelas alterações do ciclo menstrual para menstruar, esses focos de endometriose, eles também são ativados e causam dor. O que mais pode causar essa dor? Pode ser uma infecção urinária, crônica. Tem muitas mulheres que têm cistite crônica e que, às vezes, não tratam corretamente, que ficam com essa hipersensibilidade na bexiga, podendo causar muita dor. Então, o importante é, tem dor? Consulte seu médico. Tem dor? Vamos investigar a causa dessa dor. Pode ser desde uma alteração hormonal de um ciclo menstrual normal e que não é patológico, não tem a ver com doenças e, sim, fisiológico, com o funcionamento do próprio organismo. Ou pode ser algum problema que pode ser diagnosticado e tratado com facilidade. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação. Transcrição e Legendas Pedro Negri